O principal que eu tenho notado é o feedback do paciente, relatando que o pós-operatório é muito mais tranquilo. Na hora que a gente utilizou, eu percebi que ele é mais espesso para os outros. A gente fez em algumas pacientes, a gente já consegue ter um resultado de lifting na hora. Um detalhe muito especial, passar a cânula é com muita facilidade, principalmente para aqueles profissionais ainda que não tem muita técnica, muita mão para passar o fiche pedó. Ele nos permite um deslizamento melhor, é mais tranquilo. Gostei do fio espiculado, os fios lisos e o fio Hydra, que são como se fossem vários fios lisos em uma única cânula para a gente fazer volumização. Gostei bastante. Ele tem ali a marcação, até para a própria dinâmica de inserção de fios mesmo. O fio não quebrou, eu consegui tracionar de uma forma bem sutil. E uma das vantagens que eu achei bem grande é a validade. Então não tem como perder produto. Gostei do fio.